Os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e do Senegal manifestaram disponibilidade para ajudar o novo governo e o novo presidente da Guiné-Bissau a consolidarem a democracia estabelecida no país dois anos após o golpe de Estado. Nós consideramos que o Senegal pode ajudar muito, designadamente a Guiné-Bissau, nesta nova fase que se vai iniciar em breve, agora que se realizaram eleições e que, portanto, há uma legitimação política do presidente e do governo que toma passo, bem como da Assembleia Popular, que foi igualmente eleita. Pensamos, aliás, que a CDAU e a CPOP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, do Oficial Portuguesa, podem estreitar e devem estreitar as suas relações, o que, aliás, nós temos vindo, quer o Senegal, quer Portugal, trabalhando nesse sentido, visto que podem dar uma contribuição decisiva, não apenas no aspecto que vos referi da Guiné, mas no estabelecimento de uma situação de maior estabilidade na região, que, como sabem, é vizinha do Sahel, onde há problemas sérios e está justamente na fronteira do Golfo da Guiné, onde, digamos, há problemas sérios de combate à pirataria, de combate ao tráfico ilegal de droga e também de combate às ligações que esses dois tráficos têm com o terrorismo. O novo presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, foi eleito em maio e deverá tomar posse, a 23 de junho.